Salve, salve, Gilberto Cruz, comunidade cantareira, Brasilândia, ouvintes e poetas de plantão. Eu sou a Amara Mendes e esse é o nosso boletim Poesia da Hora de todo domingo, às 10h30 na grama Leu Vivo. O que separamos para hoje de Bucruz, de Anéis, de Abril, separamos aqui como sempre nossos hábitos moéticos, as nossas dicas da Hora de Hora, separei aqui um sarau que vai rolar hoje, inclusive, uma feira cultural e um workshop. Lá no finalzinho eu vou falar um pouquinho sobre esses três eventos. E para fechar, como a gente sempre fecha daquele jeito, poesia neles, poesia nelas, eu vou fechar com o texto de uma pessoa incrível que é a Patrícia Pantaleão. Patrícia que é integrante aí dos poetas do TNT, coletivo amigo, coletivo parceiro. No finalzinho do boletim Poesia da Hora, vou fechar com chave de ouro, com o texto da nossa querida Patrícia Pantaleão. Vamos agora de abraços poéticos? Vamos espalhar aquela vibe boa, Gilberto Cruz, para todos que nos ouvem, para quem vai ouvir nossa reprise, para quem está ouvindo lá no canal do Poesia da Hora no YouTube. Já estico aqui os meus abraços para o Otávio Alexandre, para a Cris, para a Cacá da Zona Leste, Salve Salve Nicanor Jacinto e Alay da Zona Oeste, Patrícia Pantaleão, Lapa Barueri, Barueri Lapa, Salve Salve. Antônia Diniz, Taboão da Serra, é nóis. Poetas do Tietê também, Zona Norte, Poetas do Tietê, Salve Salve. Clarice Maravilhosa do Jardim Guarani, ô Clarice, que saudade de você, forte abraço. Mioto e Inês, nossos ouvintes de ouro aqui, para grandes parceiros também. Zona Leste é nóis. Gratidão aí por todos que estão aí nos ouvindo, dando aquela força de sempre. Valeu, é nóis, tamo junto. Vamos seguir então com as dicas culturales aí dessa semana, que começa agora dia 10, vai até o dia 16, sabadão. Separei já uma dica bem maneira, Gilberto, que vai rolar hoje, inclusive, hoje domingão, a partir das 16 horas, que é um sarau muito conhecido, que é o Sarau da Casa Amarela. Esse Sarau da Casa Amarela, Gilberto, ele acontece em São Miguel Paulista, é próximo da Sabesp, fica ali na rua Julião Pereira Machado, número 7. Vai ter participação aí de vários artistas da região, fora da região também. Cacalopes, Ivaneles, Escobar Flanelas vai estar lá, a galera das edições Archande. Eu acho que é assim, mas se não for, tá valendo, valeu a intenção. E quem apresenta lá o sarau da Casa Amarela é a Rosinha, o Escobar, o Akira. Então você tá aí de bobeira, hoje domingão, cola lá, sarau da Casa Amarela, em São Miguel Paulista, a partir das 16 horas. Beleza? Segunda dica, feira cultural leste europeia. Essa feira tá acontecendo hoje também, Gilberto. De repente, Cipá, quem tiver por perto aí na região, quiser colar, conhecer. Essa feira tá rolando na Vila Prudente, na Zona Leste. Já começou desde as 10 da manhã, vai até as 17 horas. E fica ali na rua Aracatimirim, Aracatimirim, na Vila Prudente. Então se parte, vai de bobeira, quiser conhecer, vai ter artesanato, vai ter gastronomia da Rússia, da Ucrânia, da República Tcheca, da Hungria, da Polônia, da Croácia, entre outros países aí. Bem diferente, né? Feira das 10 às 17 horas, Vila Prudente. Tem até um... o evento tá rolando aí no Facebook. Quem quiser dar uma olhadinha aí nos maiores detalhes, pode entrar lá e dar uma olhadinha. Última dica pra fechar aqui nossas dicas culturales do dia. Eu vou falar do workshop, que é o workshop que vai acontecer no dia 13, dia 13 de abril, a partir das 15 horas. Ali na Emesp Tom Jobim. A Emesp Tom Jobim fica pertinho ali do metrô, da Estação Luz. Vai acontecer um workshop com a temática... A influência da cultura africana na música popular brasileira. Olha só que massa, hein? Workshop na Emesp Tom Jobim, 15 horas na faixa, só chegar junto. É... fica ali no Largo General Osório, número 147, pertinho da Estação da Luz. Tá de bobeira, dia 13 do 4. Só colar lá que tamo junto, beleza? Dicas culturais, ok. Abraços poéticos, ok. Agora vamos para aquela parte que nós gostamos muito, Gilberto Cruz. Que é a parte da poesia. E hoje eu tenho o prazer de apresentar aqui o texto da nossa querida Patrícia Pantaleão. Que é uma pessoa incrível. Quem conhece ela sabe que ela é muito gente boa, ela é muito amiga, muito parceira. Eu a conheci, inclusive, nos eventos dos poetas do Tietê em 2017, lá no Céu Paz, aí na Brasilândia. No Céu Paz, os poetas do Tietê estavam fazendo um evento social lá, aquela coisa toda, aquela loucura toda dos poetas do Tietê. E ela tava lá, mas eu acho que ela tava só pra... Se eu não me engano, se eu não me engano, ela não fazia parte ainda dos poetas do Tietê. Acho que depois desse evento, sei lá, um pouquinho mais pra frente, ela começou a integrar aí o coletivo. Mas muito gente fina, eu lembro que ela colou no lançamento do meu livro, Gilberta, quem era o Já, inclusive, do livro Relações Arbitrárias. Ela veio lá da Lapa, aqui para o Já, ó, mó consideração, né? E a Patrícia, ela faz parte aí dos poetas do Tietê desde 2017. Ela acredita que o título de poeta é uma honraria. É, gosta de dizer que escreve, pois as palavras teimam em se formar e transformar em poesia. As palavras teimam em se transformar em poesia, é verdade, Patrícia. Ô, Patrícia, minha linda, gratidão aí pelo seu texto, pela consideração, viu? Eu peço licença para ler o seu texto. É mais ou menos assim, Gilberto Cruz. Eu me lembro de uma praça num bairro da Zona Sul, quando ali fizemos confidências. Se eu soubesse, teria feito diferente. E quando você viesse, todo sorridente, com esses olhos e boca, eu diria... Fica comigo, mas só em pensamento, porque já sabia que juntos, nessa vida, nada seria. Texto de Patrícia Pantaleão para o Boletim Poesia da Hora. Programa meu caro amigo Gilberto Cruz. Gratidão aí por mais um domingão. Domingo que vem é Romeica, eu voltarei no próximo do próximo. E é isso aí, fiquem na paz, até uma próxima. Cuidem-se. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho